Ferrari on the beat Ave Maria, tinha que ser o Jorea Tom Juan mais forte que o Pecan no Popeye Eu sou funk de São Paulo, 0-1 do Esporte Pai Já perdeu a graça, evoque os camaros De nas dança com as gatinhas sentando o Rodrigo Faro Dizem toque o canhão, mais de um milhão, lancei na pista Nós é predado, adestrador de piriquita De pós sem placa, chama a atenção dos polícia Que tá de lacrado, na TV virou notícia De hoje, tanto dinheiro, já falei que eu sou artista Que nós mataram o peito, procurar não achar bicha Tchau, em viajar pra lá, passei de foguetão e eu também fui de Lala O que eu ando pensando, eles tentam imaginar Desde os 11 anos, vivendo da fama Tchau, em viajar pra lá, passei de foguetão e eu passei de Lala O que eu ando pensando, eles tentam imaginar Na BMW, convenci, vela, diz que eu sou convencido Só porque eu não quis te tacar forte Preferei tá com os amigos, menino eu não sou mentido Te achei linda, mas o foco é o copo Rolei mais de 100 mulher e o Iggy me ligando Bichão no posto a história e hoje o que ele anda pensando Revoando de leve, só com dinheiro e espécie Com malote embaixo da cama e um em cima sentando Liga o modo GTA, RP, bagunçando SP, quase bebê da sua no camarote Fire no can que estoura o tombe e eu falo que amo Você, mas não se iluda porque o foco é o golpe Liga o modo GTA, RP, bagunçando SP, quase bebê da sua no camarote Fire no can que estoura o tombe e eu falo que amo Você, mas não se iluda porque o foco é o golpe Nós estouramos o copo, a pena com pouco estrope Rick tocando forte, nós belestidas, bebê Nós tem mais do que o top, nós acabou com o rock Que o trap e o funk de favela faz acontecer Ave Maria, tinha que ser o georeia Tô uma rua mais forte que o picano poupar Eu sou funk de São Paulo, 0-1 do esporte pai Já perdeu a graça, evoque os camarote Nós dança com as gatinhas, senta no Rodrigo Faro Dizem toque o canhão, mais de um milhão, lancei na pista Nós é predador, adestrador de piriquita De pós sem placa, chama a atenção dos polícia Que tá de lacrado, na TV virou notícia De hoje, tanto dinheiro, já falei que eu sou artista Que nós matar no peito, procurar, não achar bicha Tchau, inveja pra lá Passei de foguetão e eu também fui de Lala O que eu ando pensando, eles tentam imaginar Na BMW, convencível, ela diz que eu sou convencido Só porque eu não quis te tacar forte Preferei tá com os amigos, menino, eu não sou mentido Te achei linda, mas o foco é o copo Rolei mais de cem mulher e o Iggy me ligando Bichão no posto a história e hoje o que ele anda pensando Revoando de leve, só com dinheiro e espécie Com malote embaixo da cama e uma em cima sentando Liga o modo GTA, RP, bagunçando SP Com as bebê da sul no camarote Fire no can que estoura o tombe E eu falo que amo você, mas não se iluda Porque o foco é o golpe Liga o modo GTA, RP, bagunçando SP Com as bebê da sul no camarote Fire no can que estoura o tombe E eu falo que amo você, mas não se iluda Porque o foco é o golpe Nós estouramos o cofre, a pena com pouco estrope Rick tocando forte, nós belencidas, bebê Nós tem mais do que o top, nós acabou com o rock Que o trap e o funk de favela faz acontecer E aí Obrigado.